Outros querem me escutar, mas não sabem onde vem Outros querem me escutar, mas não param pra me ouvir Eu sou o princípio e o fim, mas não há otridão a mim Todo poder está em minhas mãos Todos dizem me conhecer, mas me conhecem só de ouvir Outros tentam me explicar, nega tudo o que eu fiz Eu sou o princípio e o fim, mas não há otridão a mim Todo poder está em minhas mãos Que buscar me encontrará, que pedir receberá Que buscar eu vou ouvir, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, minha palavra não tem fim Tudo está em minhas mãos Não há impossíveis pra mim Eu sou o princípio e o fim, mas não há otridão a mim Todo poder está em minhas mãos Quem buscar me encontrará, quem buscar me encontrará Quem pedir receberá, quem buscar eu vou ouvir Eu sou ocómo Eu sou Eu sou Quem buscar me encontrará, quem pedir receberá tu Que lugar eu vou ouvir Eu sou Quem buscar me encontrará Quem pedir receberá Que lugar eu vou ouvir Eu sou Quem buscar me encontrará Quem pedir receberá Quem buscar eu vou ouvir Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou